Música 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 Life's busy, life's also expensive, and that new laptop you desperately need is a bit out of budget. You can buy a used item from someone, but it might not work or look like new. E se isso não está funcionando por algum motivo, não há uma garantia. E, let's face it, não é worth a hassle. Mas há um lugar para comprar um produto que não funcionam e não funcionam. Nós chamamos Amazon Renewed. Like-New Products... At Great Prices... With Peace of Mind. Então, o que é Amazon Renewed? O que é Amazon Renewed? Os produtos que são utilizados ou não usados, que são refurbidos para a like-new working condition de qualificação. Os produtos que são retornados por clientes que não usam ou não usam ou não usam. Às vezes, os produtos são retornados por clientes que não foram usados. Os produtos que são utilizados em Amazon Renewed? Professionally inspectes, testes e cleanem os produtos que eles funcionam e não usam, antes de repackar com os produtos. Os produtos que são utilizados em Amazon. E os produtos que são usados dentro da Windows 3 do mundo ou 6 meses. O que é? O que é? Os produtos que já estão vendidos em ótila Choose o dólar para você. Isso significa que você consolida dinheiro para os produtos que você ama! Brásse thousands de smartphones, laptopos, cameras, audio devices, Home & kitchen appliances, e milhões de outras coisas. E com toda essa combinação de produtos que eu venho e amado. você pode ter a mesma paz e relax de sua forma. Gostar mesmo com a nova produto, without the hassles of a used product. Shop on Amazon Renewed. Like new, for less, no worries. Shop on Amazon Renewed.